Fala, rapaziada! Tamo junto aí pra mais um vídeo. Como é que vocês estão? Sexta-feira, coisa linda! Bora falar de Palmeiras. Cara, saiu uma notícia agora no UOL, uma apuração do UOL. Sei que muita gente não gosta de notícias do UOL, sei que muita gente não acredita, não confia. Não é nem esse o ponto. Eu vou trazer a notícia, mas o que eu acho que importa mais pra gente aqui é o debate em cima desse tema, a nossa troca de ideias. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês. Aqui, ó. Para Real, esquema tático de Abel não auxilia faro de artilheiro de Hendrick. Então, dirigentes do Real Madrid acham que o esquema tático do técnico Abel Ferreira no Palmeiras não valoriza as características goleadoras do Hendrick. Os espanhóis, segundo o apuro UOL, acreditam que Abel explora mal alguns atributos do atacante. Pá, pá, pá. Aqui, enfim, ele fala sobre a movimentação. A movimentação do Hendrick acaba ficando comprometida e limitada. Isso prejudica o faro de gol dele, blá, 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 blá. Bom, rapaziada, vamos lá. Vamos ignorar o fato da notícia em si. E vamos trabalhar com o fato do que a gente acompanha do Palmeiras no dia a dia, estando próximos aqui e acompanhando o Hendrick desde o início da sua carreira profissional. A gente pode dizer que, porra, vimos o Hendrick desde o primeiro jogo que ele pintou como um jogador profissional. A gente estava lá. E estaremos, se Deus quiser, até o último também. Seja do Palmeiras ou até da carreira dele, né? Mas vamos lá. Assim, o Hendrick, quando ele sai da base... Na base, eu entendo também que ele tinha uma movimentação muito mais livre. Ele poderia... Ele jogava muitas vezes como referência, mas ele flutuava por praticamente todos os setores do ataque. Isso é um fato, concordo. Dentro do esquema do Abel, ele fez muitas vezes a função de homem de área, principalmente no ano passado, quando ele foi lançado. Ele jogou um pouco como referência desse time e fez gols. E nesse ano, ele atuou... Quando ele atuou no começo da temporada, ele atuou ao lado do Rony. E eles trocavam muito. Ora como um ponta, mais aberto. Ora como um homem de área. Ora até chegando como um segundo atacante. O Rony fazia mais isso do que ele, mas ele também fazia. E o Hendrick vinha jogando muito bem, mas vinha desperdiçando chances. Desperdiçando chances. Ou seja, ele participava das jogadas. Muitas ele criava para os companheiros. Muitas ele ajudava com as movimentações. Algumas chances ele perdia. Então, eu acho que o Hendrick nunca teve o seu desempenho comprometido dentro do esquema do Abel. Eu acho que ele iniciou o ano fazendo uma função um pouco diferente, sendo importante dentro dessa função também, mas iniciou com muita pressão. Uma pressão pessoal que ele se colocou. O gol dele não saía. A gente sentia o jogador nervoso nas partidas, buscando muito o gol. Até um pouco o que aconteceu com o Dudu. Em algum momento, o Dudu se mostrou nervoso e ansioso para fazer esse gol. O Hendrick também estava assim. Então, eu não acho que tenha nada a ver com o esquema. Eu acho que tenha a ver com a fase do jogador. E tem um outro ponto. Muitos se falam, agora o Hendrick vai ter que jogar porque o Palmeiras tem metas para cumprir. Não é bem assim que o Abel entende. Então, a meta é uma coisa. Só que isso não faz do Hendrick um titular. Nem o fato de ser talvez a única temporada que nós teremos o Hendrick ao nosso dispor como jogador do Palmeiras, já que ele fica só até o meio do ano que vem. Então, essa única temporada inteira que ele vai jogar como profissional por aqui. nem isso faz pressão no Abel. O Abel entende que o melhor que ele pode ter no ataque dele hoje é Dudu, Rony e Arthur. E eu concordo. Fora isso, na melhor fase que o Hendrick teve, e ele vem fazendo gols nesse Campeonato Brasileiro entrando como reserva, Navarro e Flaco também cresceram. E também brigaram por espaço. E também tiveram suas chances. Então, o Abel não colocou o Hendrick de forma... Ah, esse moleque aqui é uma joia da base, ele já está vendido, a gente precisa bater as metas, por isso ele precisa jogar. A todo momento, ele se preocupou com o melhor que ele poderia colocar em campo, com o melhor ataque que poderia funcionar para o Palmeiras, e vai ser assim até o final. Em alguns momentos o Hendrick vai jogar, em outros momentos o Flaco, em outros momentos o Navarro. Mas eu duvido que qualquer um deles tire a titularidade, seja de Dudu, seja de Arthur, ou seja de Rony. O que acontece é que essa temporada ainda vai pegar fogo. As competições vão afunilar, o Palmeiras está brigando nas três frentes e vai precisar do seu elenco. Nesse momento, o Hendrick vai entrar. Então, esse negócio do Real Madrid de falar que o esquema do Abel prejudica o Hendrick, para mim não é verdade. Para mim, o que pode prejudicar o desempenho do Hendrick é o fato dele ser reserva. Porém, merecidamente reserva nesse momento. E no mais também, Real Madrid, vai catar coquinho. Não vem encher o nosso saco aqui. Que agora o Hendrick é, entre aspas, problema de vocês. Não acho que seja um problema, acho que seja uma solução. Mas, enfim, só para fechar na matéria, para não ficar algo negativo, porque não é, me parece, que é simplesmente um pitaco que vem lá da Espanha. Vamos fechar aqui. Não há qualquer pressão por parte da direção do Real Madrid sobre o jovem atacante. O clube entende o momento de Hendrick com o Abel e realça que o desempenho na base foi o que gerou o interesse no jovem. Os gols recentes animaram os espanhóis. Mesmo fora suas características na base, Hendrick se mostrou adaptado e tem encontrado chances de gol e as aproveitado. Isso é visto com bons olhos para os cartolas do Real Madrid. Então é isso. Foi um pouco do que eu falei. Ele não estava aproveitando as chances que ele estava tendo no início do ano. Estava muito nervoso, estava muito ansioso, estava desperdiçando chances. Mas isso não quer dizer que ele estava jogando mal. Eu entendo por que o Hendrick foi para o banco, mas se ele tivesse continuado como titular também, eu acho que não teria trazido prejuízo algum ao Palmeiras. porque mesmo não fazendo os gols, ele estava participando muito bem dos jogos. Quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Bom fim de... Tchau.